O objetivo desse curso é esses alunos e profissionais aprimorarem sua formação em cirurgia. Esse aluno vai aprender a tirar terceiros inclusos, caminos, patologias. Patologia é a coisa mais deslumbrante que existe na área da medicina. A semi-energia detecta os sinais da enfermidade. A patologia estuda a enfermidade e o contrário da doença. Raramente a gente pensa em cirurgia. Ela está pronta já. Você vai com a cirurgia sabendo passo a passo. Você já sabe as tintas que você vai usar. Você sabe as espadas, os pincéis, a textura da tela. Você pode ter alterações, ter outras inspirações no meio? Pode! Unipós, o Norte. Nada se compara.